Música 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 Fala galera, se vocês gostam de mais um vídeo nesse canal Vou fechar o portal Música Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo Nesse canal totalmente maravilhosamente Flendorosamente Aleatório Ai Baixa espírito da gravação, pelo amor de Deus É, tirei dois dias de folga e meio que deu uma travada É, é verdade Tava precisando gente, nossa Ontem foi dia da faxina e hoje foi dia De descansar, então fiquei de boa Fiquei de boa, relaxei, treinei Li um livro de que tem música E peguei meu carro, ai que dia maravilhoso Mas a gente tem que gravar né Seguinte, olha quem tá dormindo Tcharam Ai meu bebê maravilhoso Olha a sujeira que tá, garota, tem que dar um banho não Meu Deus, não deu banho Só que antes de dar um banho A gente vai gravar um videozinho pra ela Ó, escuta, escuta Parou? Já vai tentar gravando lá embaixo É E ele falou o seguinte, deixa eu fechar E ele falou o seguinte Amor, vamos junto comigo, não sei o que, não sei o que lá Não sei o que lá, não sei o que lá Falei, vou Eu falei, mas posso levar a nenê? Posso gravar um video com a nenê indo passear com você de Mustang Que a gente vai fazer um, levar o Mustang pra fumar Aí ele, meu Deus, já ficou reclamando Tá, vai, vai, faz, leva Só que ele acha que eu vou fazer um video tipo, levando a nenê pra passear de Mustang Né? Mas não é Eu vou levar a nenê pra azucrinar ele Porque tá todo mundo ficando doido comigo Porque eu estou tratando a minha boneca com um bebê de verdade Então não é? Aí nos comentários, a Janá fica louca A Janá tá doida Gente, é só pra ver a reação das pessoas Entendeu? E a principal ideia era ver a reação de vocês Ao me verem tratando da minha bebê como realmente uma bebê E ó, não, deu muito certo Sério isso? Deu muito certo, eu represento muito bem A Globo está perdendo essa atriz maravilhosa Porque vocês todos acreditam Cara, todo mundo ficou Ai, a Janá tá louca A Janá quer tanto um bebê que ela tá tratando uma boneca igual um bebê Tá todo mundo caindo na minha, eu vou aproveitar Então eu vou gravar mais um video com o Jonathan Trollando ele agora no carro Eu vou incomodar Aí eu pedi pra vocês junto com a Feb, né? Pra nós poder gravar, não sei o que O primeiro rolê da bebê de mostrar O que você tá fazendo aqui? Entra! O Jonathan pode rir Só que eu vou incomodar ele um monte Ó, até ele acredita que já é uma bebê Todo mundo já acredita que ela é uma bebê Porque eu represento muito Eu represento muito Por que minha irmã tá toda suja? Eu não dei banho nela, não tive tempo de dar banho nela ainda Tá, mas por que ela tá toda suja? Onde é que eu senti ela? Não foi, foi minha sogra que deixou ela cair no barro E ela tá assim desde aquele dia Não deu banho ainda Não tive tempo Imagina como que tu era então Você tá dando banho nela, meninê? Imagina como que tu era Tá, deixa eu voltar pro vídeo Por isso que eu sou largada Ó, escuta Então eu vou atormentar o Jonathan aí pra ver a reação dele Vamos ver O que você acha que ele vai surtar comigo? Ele já surtou a viagem Olha, eu achando aquela criança aqui Ele já surtou a viagem comigo, né? Depois lá ele já tava tratando a boneca também que nem uma bebê Sério? Ele já tá tratando que nem uma bebê também? É minha irmã? Eu tô atormentando que já tá tratando a neném com uma bebê A gente ia entrar no personagem, entendeu? Hoje é um marinho, né? Meu Deus Até o cachorro pegou ela lá na soja Então é o seguinte Ele vai lá buscar... Vai lá buscar... Vai lá buscar o Mustang e está passando aqui pra mim buscar Bora, Matheus? Bora Esse é bebê de verdade Esse é o bebê de verdade É ciúme, ele tá com ciúme Verdade Ai meu amor da vida da mãe Cimento, cimento Não, ele tá dando xilique hoje, ele já incomodou o mundo Vai ver? Então bora lá galera, vamos ver a reação do bonitão Vai, eu vou incomodar o Mante Vou dizer que ela tá chorando Vou dizer que ela tá devagar que ela tá enjoada Vamos acelerar Que a filha fala que ela quer fazer xixi Que tem que trocar a fralda Que eu esqueci a mamadeira Aham Enfim, eu vou deixar ele doido Vou pegar a cobertinha dos cachorros Ah meu Desce Vou pegar a cobertinha dos cachorros E vamos arrumar ela Ele vai ficar mais doido Ele já tá tratando ela que nem... Ele já tá tratando ela que nem... Que nem bebê também É capaz dele nem ficar louco É capaz dele cuidar da nenê dentro do carro Né? Aham Então bora lá Obrigado contigo Vamos esperar ele buzinar E vamos, vou lá pegar o Mante Vem aqui com boca aberto, deixa eu portar uma bag Tá Oi Vai mais devagar? Porra, mas eu nem tô andando rápido meu Olha ali Tá de movimento amor Ele tá sem cadeirinha Tá sensível Você tá viajando dentro É uma semana que você tá... Não viagem amor Não viagem com eu O tipo tá viajando amiga Só vai devagar Eu tô a 80km por hora Limita a velocidade Se eu for mais devagar Vai 60km A carreta passa por cima de nós Então vai pela outra pista Olha a pista na frente lá Não vai por ali Olha a gente tá com o carro todo irregular velho Ela tá chorando Ela tá chorando Ah, tá Eu vou pro outro lado Obrigada Tá bom Tá bom Tá bom assim Ela tá chorando Olha agora tem que ficar na torcida desses Amor Olha aqui Ela começa, ela fica enjoada Ela vai pintar amor Ela vai segurar e você Ah, então eu vou abrir o vidro aqui Pra você despirar Fecha o vidro amor Aí é barulho É assustar a criança Com o barulho do carro Olha o barulho Que pariu Não dá pra viajar com vocês velho Nilson Lini Não grita amor Coitadinha Olha Deixa eu me concentrar aqui velho Tá chorando Eu posso me concentrar na direção aqui Se concentra vai Se concentra vai Presta atenção Vai de boa Vai de boa Vai de boa Sei que tá incomodando tudo Já tá em fralda já Matheus, eu peguei fralda né? Não Vai ter que parar no farmácia Esqueceu Eu não trouxe fralda Ela nem começou a deixar a seguir a parar velho Ela fez cocô Tem que trocar a fralda Saca Pare no cofre também Que eu esqueci o mamar dela Comer um todinho A gente tá indo atrás agora ali Meu Deus do céu Então vai de boa Tô de boa Amor Não vai de boa Tô falando Mas vai de boa Não vai de boa Não vai de boa Não vai de boa Não vai de boa Meu Deus do céu Cara Ai não dá Não dá pra me viajar O que que você tá expressando na minha cara aí? O que foi? Vai ser lá cara Tô iluminando o neném Tá no escuro Tá no neném Essa ela fica no escuro Vai berrando Olha 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 Não fala assim da filha Não fala assim da filha Não fala assim da filha É negócio de filha Não fala assim da filha Olha o caminhão na frente Olha o caminhão Não tô vendo Tá vendo Fica muito rápido Fica muito rápido Ainda vai ir bem mais Bota as duas mãos no volante É Fica tirando a mão no volante Eu utilizo Mor, bota os manos falando que... Falando que já tá todo errado Tu parar de rodar e deixar na perna estrada Você duvida? Não, não, não Deixa na perna estrada, deixa na perna estrada Só mais de boinha, que ela já tá chorando Tô atrasado, fica me incomodando Tá, mas vai de boa Tem hora pra chegar, tem hora marcada Meu Deus do céu, vai com a ação Esse carro faz muito barulho Meu Deus do céu Vai andar de HB20 Não começa se vocês fazerem o meu carro É, mas tem barulho, vai andar aqui Coisa, ela tá chorando Deixa eu arrumar ela Ela tá de V8? Ela tá sem cinto, vai devagar Ai cara, eu vou te puxar ali velho Tô falando sério Não, sai, deixa ela, eu tô cuidando dela Vai Eu tô iluminando o neném Tem que comprar uma linha nela pra ela não ficar ruim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não sei só pra se incomodar velho Ai amor Olha o carro Ai, precisa frear desse jeito Quer que eu bata? Vai devagar Vai devagar Eu já puxo pra ele Que você vai ver Tá, tá, não faz Vai devagar Cara, não dá pra mandar com você Olha o negócio da minha cara, cara Tá bom, oxe Tá na retrocara Que que é esse negócio? É a primeira Eu tô gravando a primeira viagem dela de Mustang Mas você né Mas você fica berrando, você fica fazendo barulho Você fica morrendo Vai Devagar 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 Que doido Desce Que que foi? Desce Não, eu vou trocar a fraldinha dela Não rolou pra mim parar? Sim, mas eu vou trocar a fraldinha dela Mas eu fui devagar só Vai Vai trocar a fralda lá Vai Tem pano lá no porta-mal Quer pegar? Sério? Ai, que bom Tu trouxe Pera aí, eu vou deixar ela Pô, eu penso em tudo Eu penso em tudo Eu penso em tudo Ai, viu como eu te amo? Que coisa linda Fica aí, eu vou lá pegar a fraldinha Pera aí Desce também Vai lá ajudar ela Eu ia gravar? Eu ia gravar a cena Vai não, vai lá Dá pra ir lá gravar? Eu vou gravar Pera aí Pera aí Não, eu vou gravar Aqui que é melhor Tá, eu vou gravar Leva ela por quê? Leva ela por quê? Tá chorando Por quê? Tá chorando por quê? Vai, abri O que que foi? Ele vazou Você deixou ele sair de casa Dá uma vez Isso é claro Eu ia filmar Eu ia filmar pegando os negócios Eu ia filmar pegando as coisas Daí ele Ele falou pra mim ir E agora como é que eu não vou voltar pra casa Eu vou dar a BR A beira da BR Ele soltou Ficou bravo Ficou bravo mesmo O que que a gente faz? O que a gente faz? Achei que ele ia ficar tão bravo agora nós se fudemos Que nós estamos de ar pé Tô tremendo Tu estamos de ar pé? Tem dinheiro? Não, eu tenho carteira Não trouxe bolsa nem nada Nem eu trouxe Ai, tomando na rebimbola A cara pra fazer Ai, meu Deus E agora que eu vou? Ai, tem que pedir o Uber? Ele surtou Mas eu não tenho dinheiro pra pagar Eu também não E agora? Ele surtou No meio do nada Ele surtou Ele largou nós no meio do nada Uma empresa deserta Não faz na BR Eu achei que ele ia surtar, mas não tanto Eu jurava que ele tinha pano mesmo Que ele tinha caído na minha Que ele tinha coisa lá atrás Eu ia limpar A Nenê? Eu também achei E agora? Eu fui filmar tudo Fui filmar toda a cena Bom, galera Se for Eu vou fazer o que? Vou desligar a Hero11 Vamos tentar ligar pra ele E explicar que eu tava zoando com ele E o que que tu faz? Não pode fazer Fica até aqui Vem lá e vem pra casa Vem lá e vem pra casa Vem lá e vem pra casa, guria Hum, coisa linda É linda Tomando rebimbola Calma, Deus Ele cantou Nossa, eu esperava que ele ficasse bravo Que ele jogasse ela pela janela É, mas não abandonar nós Mas não que deixasse nós Nossa Você tá aí chorar? Você assim, ó Não, mas não é pra cá, né? Tem que... Ih, do outro lado Ih, do outro lado Ave Maria E se a gente pegar o Uber Vai sair bem cara Ah, eu vou tentar ligar pra ele Ele tá longe Vai que nem É nóis, galera Tchau, tchau Tchau, tchau